Os fatos acontecem. A Vox registra. No ar, Vox Informação. Terça-feira, dia 19 de fevereiro, céu com algumas nuvens, possibilidade de chuva ao longo do dia, temperatura em 21 graus. Esses são os destaques do Vox Informação de hoje. Governo prevê fim do modelo de barragens como a de Brumadinho até 2021. Mineradora Vale assinou acordos na Justiça ontem. Política. Nova Câmara dos Deputados quer três dias de votação por semana e corte de salário a faltosos. Segundo deputados, presidente Rodrigo Maia vai ser linha dura no controle de presença. Bolsonaro demite ministro bebiano do cargo. No estilo, morde e assopra. Presidente manda embora, mas grava vídeo com elogios a bebiano. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Ebiano meus sinceros vozes de sucesso em sua nova jornada. Cursinho pré-vestibular gratuito, sala extra, com aulas ministradas por alunos da Faculdade de Medicina de Catanduva, está com inscrições abertas. São 40 vagas disponíveis. Já o Rotary 14 de abril de Catanduva vai realizar o workshop para ajudar as pessoas a conseguirem emprego. O evento Aprenda a Melhorar Sua Busca por Emprego será de graça, dia 29 de março. Educação em destaque. Ensino médio coloca Catanduva e região em primeiro lugar no ranking estadual. Diretoria de ensino também teve destaque no ensino fundamental, ficando em terceiro lugar no nono ano. Assuntos em destaque nas páginas de hoje do Jornal ou Regional, que serão abordados aqui, direto da redação, com a jornalista Cíntia Souza. Prefeito veta projeto que inclui psicólogos nas escolas. Projeto foi elaborado pelo vereador Onofre Baraldi no ano passado. Licitação do transporte coletivo será por menor tarifa e contrato de 10 anos. Prefeitura dá braço a torcer e não pedirá valor de outorga. Prefeito reencaminha projeto para alteração de IPTU de novos loteamentos. Proposta deve passar mais uma vez pelo crivo dos vereadores. Esses e outros assuntos no Vox Informação, o seu jornal diário no rádio. Edição número 7. Vox Informação. Vox Informação.